Bem-vinda, querida alma. É uma alegria enorme ter você por aqui. Hoje eu vou te convidar a dar uma olhadinha na sua autoestima. Agora, infelizmente, muitos de nós fomos educados a nos tratar mal mesmo, a nos autodepreciarmos, a não nos valorizarmos. Muitos de nós achamos que ser confiante, acreditar em nós mesmos, pode ser vaidade, pode ser até mesmo pecado. Mas isso não é verdade. Nós podemos nos valorizar, ter confiança em nós mesmos, nos sentirmos merecedores de sermos valorizados e mantermos a nossa humildade. Isso é perfeitamente possível e compatível. E então, você que já vem aqui sempre, já sabe, nós adoramos afirmações positivas. Você repete a si mesmo, frases positivas, que gostaria que fossem realidade. E vai falando, fazendo seu corpo se sentir bem, seu corpo vibrar, seu corpo entender, a sua mente também entender. Que é isso que você deseja, que é assim que você quer se sentir. E quanto mais você repetir, e quanto mais você colocar a emoção, melhor. Vamos comigo? Eu sou confiante. Eu tenho muita confiança em mim mesmo. Eu estou ficando cada vez melhor. Eu estou ficando cada dia melhor. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Eu acredito nas minhas habilidades. Eu tenho tudo que eu preciso para tomar as decisões da minha vida. Eu consigo encarar todos os desafios que essa vida coloca. Eu não preciso de validação de outros para me sentir bem. Eu me valorizo. Eu sou uma pessoa de muito valor. Eu mereço muito valor. Eu tenho total controle sobre as minhas emoções. E isso me dá muita segurança. Eu sei que eu posso me expressar genuinamente. Eu sei que eu posso alcançar tudo o que eu quero. Quando eu coloco um objetivo na minha mente, eu não paro até conseguir. Quando eu coloco um objetivo na minha mente, eu sei que eu vou conseguir. Eu me sinto independente de opiniões e observações dos outros. Eu sou mais forte do que eu penso. Eu mereço me sentir bem a respeito de mim mesma. Eu possoơn com o objetivo na minha mente, o meu coração. Eu sou mais forte do que eu imagined. Eu tenho certeza. Eu sou mais forte do que eu urbanimante. Eu sou mais forte do que eu回去 misture voarial. Eu tenho certeza. Eu sou över... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu sou confiante Eu tenho muita confiança em mim mesmo Eu estou ficando cada vez melhor Eu estou ficando cada dia melhor Tudo o que eu preciso está dentro de mim Eu acredito nas minhas habilidades Eu tenho tudo o que eu preciso para tomar as decisões da minha vida Eu consigo encarar todos os desafios que essa vida coloca Eu não preciso de validação de outros para me sentir bem Eu me valorizo Eu sou uma pessoa de muito valor Eu mereço muito valor Eu tenho total controle sobre as minhas emoções E isso me dá muita segurança Eu sei que eu posso me expressar genuinamente Eu sei que eu posso alcançar tudo o que eu quero Quando eu coloco um objetivo na minha mente Eu não paro até conseguir Quando eu coloco um objetivo na minha mente Eu sei que eu vou conseguir Eu me sinto Independente De opiniões E observações dos outros Eu sou mais forte do que eu penso Eu mereço me sentir bem A respeito de mim mesmo Eu sei que eu quero Eu sei que eu preciso de mim Eu sou confiante. Eu tenho muita confiança em mim mesmo. Eu estou ficando cada vez melhor. Eu estou ficando cada dia melhor. Tudo o que eu preciso está dentro de mim. Eu acredito nas minhas habilidades. Eu tenho tudo o que eu preciso para tomar as decisões da minha vida. Eu consigo encarar todos os desafios que essa vida coloca. Eu não preciso de validação de outros para me sentir bem. Eu me valorizo. Eu sou uma pessoa de muito valor. Eu mereço muito valor. Eu tenho total controle sobre as minhas emoções. E isso me dá muita segurança. Eu sei que eu posso me expressar genuinamente. Eu sei que eu posso alcançar tudo o que eu quero. Quando eu coloco um objetivo na minha mente, eu não paro até conseguir. Quando eu coloco um objetivo na minha mente, eu sei que eu vou conseguir. Eu me sinto independente de opiniões e observações dos outros. Eu sou mais forte do que eu penso. Eu mereço me sentir bem a respeito de mim mesma. Eu sou mais forte. Eu sou mais forte. Eu sou mais forte. Eu sou mais forte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL